Que Deus possa te abençoar, você meu amigo católico, você meu amigo cristão, você meu amigo espírita, você meu amigo simpatizante com essa programação Palavra de Vida, que vem lá toda segunda, toda quarta e toda quinta-feira, do meio-dia até as 13 horas da tarde, trazendo para você o melhor do louvor e o melhor da adoração. Na locução, seu irmão Danilo Silva, você está sintonizado na Rádio Salão FM, 103,9, a rádio mais ouvidas de todo o litoral. E também estamos aqui no estúdio da Rádio Salão FM, com meu irmão Daniel Silva, que é meu irmão gêmeo, hoje está conhecendo aqui a rádio também, vai estar daqui a pouco ministrando a poderosa Palavra de Deus, E eu creio que Deus falará profundamente no teu coração. A paz do Senhor, meu irmão Danilo, boa tarde. A paz do Senhor, meu irmão Danilo, eu cumprimento todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor, E estarei com você aí, até uma hora da tarde também, junto, adorando e bem-vizendo o nome do Senhor. Estarei também ministrando a Palavra de Deus, uma palavra que o Senhor assentou no meu coração, E eu creio que o Senhor há de falar aos nossos corações. Eu agradeço a sua rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, meu irmão Danilo, eu cumprimento todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor.